Adventos Criscos, Adolfo Marte dos Santos, capítulo 52, Sagrado Tição Revigorante das Brasas Eternas As Sagradas Fileiras, espíritos orientadores deste advento, não se propuseram a nominar nem nomear funções para todos os integrantes, mas para alguns. Eles especificaram, é o caso, por exemplo, de Patrícios, São Patrícios, que tem a função de aquecer os enregelados, principalmente os desencarnados. Segundo as Sagradas Fileiras, grande número de espíritos sofreu enregelamento psíquico e nos últimos 18 séculos rejeitaram qualquer proposta de renovação íntima, decepcionados que ficaram diante dos mandatários que os levaram às mais degradantes dores morais. Espoliados, agredidos, sacrificados e levados a terríveis aberrações, principalmente com estupros, independentemente de serem homens, mulheres, longevos, moços ou crianças. Revoltaram-se contra os homens do poder temporário, contra seus líderes e contra o seu próprio Deus. Consta do livro A Vida Além da Sepultura, de Ramatiz, 2007, que um imenso número de espíritos que estavam encarnados na Atlântida no ciclo passado, há 25.920 anos, estagnou, rejeitando também qualquer proposta de reformulação de valores. Na atual fase de transição da Terra, parte desses espíritos já despertou de seu sono milenar ou cíclico e outra parte está sendo trabalhada, mas não se pode garantir o total sucesso, considerando que o tempo está se esvaindo e o livre-arbítrio é sagrado. No momento seletivo em que o planeta se encontra, parte desses enregelado está encarnada e parte desencarnada. Ambas estão tendo a derradeira oportunidade na Terra para restabelecer suas forças psíquicas e continuar na busca do aperfeiçoamento moral. Perdida essa oportunidade, serão transladados para outra escola planetária, obedecendo ao tão propalado juízo final ou separação do joio do trigo. Patricius porta em sua mão um tição aceso, simbolizando a luz do aquecimento crístico. É o tição que revigora a consciência espetrificada devido às decepções. Ele é um diplomata que, parcimoniosamente, procura esclarecer de maneira objetiva, clara e convincente, o dinamismo do universo, no qual tudo tende naturalmente à evolução, não sendo permitido, mesmo com o livre-arbítrio, a estagnação eterna. No plano dos encarnados, os compromissados e comprometidos com a proposta de dentista, que também precisarão aquecer enregelados, deverão mostrar habilidade, vida cristalina e puros propósitos, conforme afirmam as Sagradas Filinas. Proponho o advento do Cristo, sobretudo, que os divulgadores da proposta crítica sejam íntegros, convictos, enaltecedores da vida, a fim de reconduzirem, esses enregelados, às fileiras da reforma. Que os homens compreendam que são todos irmãos, filhos do mesmo Deus, que não devem existir oprimidos e opressores, pois o opressor de hoje será o oprimido de amanhã, caso não se gradue ao nível da compreensão, assim como o oprimido de hoje poderá ser o opressor de amanhã, se ainda alimentar em si o espírito da vingança. Essa é a lei que disciplina e regenera consciências. As verdades absolutas podem levar o homem à estagnação, ao enregelamento psíquico. Por isso, é preciso inicialmente entender, para mais à frente compreender, que todas as verdades são relativas aos planos que estiverem sendo analisados. Os sentidos físicos são excelentes para as pesquisas e observações na fase em que o homem só tem condições para usar o método sensório-racional. Em tal estágio evolutivo, por não possuir recurso para sentir além do plano mental concreto, caso haja mudanças bruscas ou violentas, estas podem provocar bloqueio psíquico e ele parar no tempo, perder o estímulo pelo eterno vir a ser. Tem sentido os homens mais espiritualizados, conhecedores das leis metafísicas, colocarem sobre os seus ombros a fadiga da educação e disciplina dos menos esclarecidos. Na Terra, a psicologia da educação ainda é muito rudimentar, quando se trata da evolução ascensional transcendente. Por isso, os mais acanhados, tímidos por natureza, consomem a maior parte da existência, desvinculados da busca do conhecimento libertador. São humanos letárgicos, preguiçosos, desprovidos da intuição quanto ao sentido espiritual de existir. Sem a concepção da transcendência, o homem fica retido na forma material, o que o leva a experimentar o que lhe pode ser lícito, mas não lhe convém. Em uma humanidade tão heterogênea, mesclada de céu e inferno, anjos e demônios, cuja maioria é de espíritos involuídos, caracterizados pela agressão e pela mentira, a necessidade de os mais evoluídos, mais conscientes, mais espiritualizados, educarem os seus irmãos menores, sobretudo com o exemplo, pois a palavra ajuda, ensina, orienta, conforta, mas o exemplo arrasta os mais refratários e desbloqueia os recalcitrantes. Patrícius, com seu tição revigorante, diplomaticamente vai envolvendo os psiquicamente enregelados para reaquecê-los, reanimá-los, redimensioná-los, restabelecê-los e reconduzí-los à busca incessante da renovação íntima. Os orientadores encarnados devem seguir o exemplo superior de Patrícius e sua equipe, sabendo que lidar com espíritos refratários ao novo é tarefa para os mais harmonizados, mais equilibrados, mais desapegados das conquistas materiais para não dar vazão à disputa pelo poder usando da violência. Consta do Evangelho que o Nazareno Mestre a advertiu. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitio. A lei de Deus é tão perfeita, tão disciplinadora, que deu ao homem o livre-arbítrio para ele, aproveitando a diminuta elasticidade da lei de causa e efeito, procurar corrigir o quanto antes a sua rota, de preferência na mesma existência, pois, quando o presente torna-se passado, nem mesmo Deus modifica, considerando a sua perfeição. O infrator é obrigado a pagar ceitio por ceitio, devido à reação de sua ação nefasta. Os representantes dos adventos do Cristo Pai, implantados na era do mentalismo, após 2.160 anos de exercícios para despertar os nobres sentimentos no signo do amor, peixes, não precisarão conviver com o martírio, conforme ficou caracterizado o cristianismo. O que será indubitavelmente necessário é a habilidade para lidar com os órfãos da eterna fé, tendo em mente o malabarismo intelectivo da atual sociedade em que a força foi substituída pela astúcia, e o mal, por produzir muito alarido, ocupa os primeiros lugares no ranking mundial. Mas é preciso compreender o mecanismo da lei da evolução, pois é sabido que o limite do mal absoluto coincide com o nada, enquanto que o do bem absoluto coincide com Deus, segundo Pietro Boldt. Vamos entoar um hino de exaltação crística, proclamando sem martírio a síntese de todas as verdades, o evangelho. Patrícios, o aquecedor crístico de alma sem viço, sem calor, sem ação renovadora, que dilate a percepção, é o líder e responsável pelo encaminhamento desses espíritos aos redutos de renovação íntima. Desprendendo-se de sua habitual tarefa, frente aos ainda adormecidos ou sacudidos pela incidência da pungente, mas renovadora dor, adentra a ambiência já refeita, o iluminado Patrícios com seu sagrado tição vigorante das brasas eternas, imprescindíveis ao aquecimento dessas almas enregeladas, endurecidas pela orfandade da fé nesses últimos 18 séculos, conforme predito pelas sagradas fileiras. Fim do capítulo 52.